Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios incompleto. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios incompleto, porque nós vamos discutir aqui sobre um assunto que surgiu esses últimos dias aí sobre Mortal Kombat 2021, onde nós vimos algumas pessoas nos vídeos nossos, nas comunidades aí do Mortal Kombat, nas redes sociais também, falando que os caras estão liberando coisas demais depois do trailer ali, nós tivemos vários TV spots e parece que tem mais por vir, de acordo com a galera do Mortal Kombat ali, que eles vão soltando coisas aí ao longo do tempo até o lançamento do filme. E a gente vai discutir um pouco sobre isso, dar a nossa opinião a respeito, se eles realmente estão liberando demais, se eles estão mostrando o filme inteiro e tudo mais, a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas antes de continuar, se você está curioso, poder saber aí a nossa opinião e o que a gente tem para trazer sobre esse assunto aqui, e deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que está rolando sorteio de uma máscara do Scorpion em tamanho real do Mortal Kombat 11 com base do Meia Lua lá na nossa Twitch, meus amigos. Então, se você quer participar aí, link aqui embaixo no comentário fixado para você seguir lá e se torne um sub de graça com sua conta do Prime Video vinculada aí à sua Twitch. Quando a gente bater 50 subs, nós vamos fazer esse sorteio para vocês e o ganhador, além da máscara, leva um gift card de R$100. E um outro recadinho rápido, meus amigos. Na semana que vem, na terça-feira, a partir das 18 horas, nós vamos ter aí mais uma BGS Day, aquela super live maravilhosa da Brasil Game Show aí, com diversas atrações para vocês. Vamos ter ali o Momento Nintendo, o BGS Cosplay e também o Game Music com participação do nosso querido Xota Nakama, que já veio em edições anteriores da Brasil Game Show aí, trazendo a Videogames Orquestra. Então, tem muito conteúdo da hora para vocês. Não percam, na próxima terça-feira, dia 30, a partir das 18 horas, em todas as redes da Brasil Game Show. Seja o Face, seja o Twitch, seja o YouTube. Fiquem ligados aí, porque vai ser muito da hora. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Começando a falar sobre isso daqui, cara. O Alanios está segurando o riso ali, eu não entendi por quê. Eu sou um rapaz muito imaturo para ouvir certas coisas. É, pois é, cara. É complicado, gente. Vamos lá comentar sobre esse negócio aqui. Nós tivemos o primeiro trailer do Mortal Kombat, depois de tanto pedir, porque os caras estavam sem trazer informações para a gente. E aí, quando eles liberaram o primeiro trailer, né, Alanios, parece que abriu a porteira. Porque aí começou a sair um monte de coisa, várias cenas inéditas aí sendo liberadas. Até esta semana mesmo, nós tivemos aí várias. E a gente comentou aqui no canal com vocês. E aí, começaram a surgir alguns comentários aí na comunidade sobre eles estarem, tipo, liberando o filme inteiro em trailers, mostrando coisas demais também. E assim, cara, na nossa opinião, nós concordamos com essa galera que está comentando sobre isso, mas em partes. Por quê? Com relação a eles estarem mostrando demais, isso eu concordo. Porque tem certas coisas ali que já foram reveladas para nós, nos TV spots e tudo mais que vimos aí nesses últimos dias. Eles poderiam ter deixado como surpresa, por exemplo, a estátua do Fudim, que a gente já viu, fizemos vídeo aqui falando a respeito. Um dos últimos TV spots aí também, né, Alanios? Que eles mostraram a filha do Cole Young congelada, quando ele tanca lá aquelas estacas do Sub-Zero. E a gente pode ver ela congelada ali na grade, entregando para a gente o motivo pelo qual eles estão ali naquele ginásio, entre outras coisas que foram rolando aí, né, Alanios? O que você acha, meu amigo? Assim, não dá para a gente negar que tem muita informação que está sendo colocada, né? A gente está encontrando essas informações, vocês estão encontrando informações e colocando para a gente. Então, para um espectador desavisado, pode ser que essas informações são passadas e percebidas. Então, minha mãe, por exemplo, se ela for assistir o TV, ela não vai ver nada disso que a gente vê. Sim. No entanto, nós aqui e vocês aí, e eu falo isso por conta das informações que a gente vê nos comentários, por conta das marcações que eu recebo, a galera chamando lá no Instagram, que a gente tem, né? A gente, eu falo, nós, eu e o Caio aqui e vocês, nós temos um olho clínico para a coisa. A gente bate ali e o outro fala, opa, peraí, tem uma parada diferente aqui, né? Então, a gente consegue fazer uma análise detalhada, a gente consegue pegar as informações, a gente quer esmiuçar, a gente quer, sabe, digerir bem aquilo. Então, a gente acaba, sim, encontrando algumas informações em excesso que são colocadas ali nos trailers. No entanto, não dá para falar que isso é tudo. São algumas informações que, às vezes, podem contar a história para a gente? Sim. Mas é parte da história. O que dá para concluir é o seguinte, primeiro, quem procura acha. E o segundo ponto é que, naturalmente, que eles não iam correr um risco de jogar no trailer informações que fossem comprometedoras para a diversão e para a experiência dentro do filme. A gente sabia, dentro do plot, que o Cole ia precisar proteger a família. Isso daí está na sinopse do filme. Então, aquela cena, ela remete à sinopse. Até aí, sem problema nenhum. A gente agora só sabe aonde que ela está presa e sabe quem prendeu. Outro ponto é a questão dos easter eggs, que, por exemplo, ali é a questão da estátua do Fudim. Eu acredito que isso não é uma informação comprometedora e eu acredito que, de certa forma, isso é positivo porque vai fazer com que a galera que é fã olhe e fale caramba, eles pensaram até no Fudim. Então, eu acho que é uma via meio cinza. Embora a gente tenha boa parte de spoilers no trailer, esses spoilers não são de todo ruim porque eu não vejo que eles comprometam a história. a história e a experiência. Inclusive, eu gostaria de adicionar aqui uma coisa que eu até comentei com o Caio. Em uma cena onde o Liu Kang e o Kung Lao estão andando ali, e dá a impressão que eles estão indo pra frente em algum lugar. Só que eu bati o olho e falei, Caio, esse fogo que está na mão do Liu Kang está animado de trás pra frente. Então, essa cena, ela está inversa. É igual o lance do Kano, que está soltando o raio pelo olho errado. Ele está soltando o laser pelo olho, que não seria o olho biônico, vamos falar assim. Então, a galera percebeu, falou e falou, não, realmente, está espelhada a imagem. Eu estou comentando sobre isso por quê? Porque eu acredito também que parte das informações que estão no trailer são informações que vão levar a gente pro outro lado da parada. Não pra respostas, mas, assim, pra respostas falsas. Essa seria a melhor afirmação. Tudo que eles estão mostrando nos TV Spots, nós fizemos um apanhado do que eles trouxeram até agora e comparando com o trailer. E vocês aí podem reparar também, todas as cenas adicionais são complementos de cenas que eles trouxeram já no trailer pra nós. Algumas entregam coisas a mais? Entregam. São tão comprometedoras assim? Nem tanto. Igual o que eu comentei lá no início, né? Essa questão que eles poderiam ter mantido em segredo pra poder ver lá no filme, a questão da estátua do Fujim, sobre a filha do Kouliang congelada lá no ginásio e tudo mais. Eles poderiam, sim, ter mantido isso em segredo pra poder trazer aquela surpresa pra nós, espectadores. Mas não é uma coisa que vai estragar a experiência do filme. Não, a gente fica ainda mais curioso pra poder ver como aquilo vai desenrolar. Igual, por exemplo, só a aparição da estátua do Fujim já gerou várias especulações. Tipo assim, caramba, será que ele pode ser citado ali de alguma forma? O Raiden vai falar sobre ele? Ele pode fazer uma aparição especial, mesmo que muito rápida? Sabe? Então isso, assim, gera mais perguntas pra nós do que traz respostas. E isso nos deixa mais hypados pra poder ver o filme. Eu não acho que eles estão mostrando o filme inteiro pra gente nesses TV Spots. E se vocês assistirem o react dos próprios atores ao primeiro trailer, tem lá no canal do Max Hwang, a gente já mostrou aqui no canal também, eles falam depois do react, o Ludlin e o Max Hwang mesmo, se eu não me engano, muito do que foi mostrado ali no trailer, isso ali é pouco se comparado ao que tem ainda no filme e não foi mostrado pra gente. Então por isso que a gente acha que eles estão, assim, trabalhando de uma forma pra poder gerar mais perguntas do que dar respostas e aumentar o hype pra quando chegar lá próximo da época do filme, a galera já tá eufórica, doida, querendo ver esse negócio. Mas como eu disse, eu concordo também com essa galera aí que tá dizendo que eles poderiam ter guardado algumas coisas ali pra gente poder ver no filme, como esses pontos que eu já especifiquei. Um ponto que eu acho que eles poderiam ter guardado muito é o Goro. Ninguém precisava saber que o Goro ia estar no filme. Embora isso seja uma estratégia de marketing muito boa, a gente não precisava disso no trailer. A gente poderia ter alguma outra cena ali e tudo mais e beleza. É certo que eles mostraram o Goro porque provavelmente eles ficaram muito orgulhosos com o trabalho e com a possibilidade de ter o Goro no filme. Mas é um pedaço que eu descartaria muito ali pra ter uma surpresa muito boa. Agora, um ponto é se eles spoileram o Goro, talvez essa não seja a maior surpresa do filme. Eu acho que não é, sabe por quê? Eles disseram, depois desse react dos atores aí, que tem muitas surpresas ainda pra poder mostrar pra gente, entendeu? Porque eles já confirmaram, por exemplo, sobre o Johnny Cage não estar no filme. Isso aí eles já disseram. Mas a Kitana, eles não falaram nada. Não disseram que sim nem disseram que não. Então ela pode sim ser uma grande surpresa no filme. Ela aparecer ali, entendeu? Uma aparição rápida, talvez ali, após a morte do Bi-Han, do noob Saibot. Até mesmo uma aparição rápida do Johnny Cage, cara, que a gente quer tanto ver que eles disseram que não vai estar no filme. Mas ali numa ceninha pós-crédito, mano, uma coisa de 10 segundinhos, 15 segundinhos ali, eles mostram o personagem pra nós poder dar um gancho pro próximo filme. Até mesmo o próprio Shao Kahn, entendeu? Então assim, tem muita coisa ainda que eles podem trazer de surpresas pra nós. Não só no final do filme, mas durante ele também. E não só sobre personagens, cara, sobre fatalidades mesmo, alguns pontos da história. Inclusive, falando da Kitana, a gente tem até uma atriz, né, que foi aparentemente aí referenciada como alguém que vai interpretar a Kitana. A gente até fez alguns comentários falando que ela pode não necessariamente ser a Kitana, mas é bem interessante a ideia de ter mais coisas ali pra gente ver. O que eu acredito é que seria muito legal se eles encerrassem, por exemplo, com a parada do Shao Kahn, igual fazendo uma referência ao primeiro filme. Tem muita coisa que aparece lá na frente e a gente não viu Nightwolf. Será que vai ter Nightwolf? Então, tá vendo? Pode ter Nightwolf também na parada. Pois é, mano. São muitas coisas assim, muitas surpresas, eu acho, que estão reservadas para o filme quando ele sair. Imagina se tem um Babalit no filme. Não, por favor, não. Imagina um filme R-rated, sanguinolento, com um Babalit. Não. Um Babate, um Friendship. Friendship dá até pra ter no negócio ali, uma referência bem sutil, como o Johnny Cage faz, mas o Johnny Cage não tá no filme, então não tem como também. Eu não imagino o Shenzung do Chin Han abrindo a mão e saindo um arco-íris. Eu não imagino. Não tem jeito. Do jeito que ele tá com sangue no zóio ali, sangue no zóio não, porque o negócio tá negro, mas ainda assim, não imagino, mano. Pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Então, com esse clima gostoso aqui agora de imaginar Babalits e Friendships nesse filme, a gente vai ficando por aqui e comentam aqui embaixo o que vocês acham. de Friendship nesse filme? Deixa aqui embaixo nos comentários e falem também aí suas opiniões com relação a tudo que eles estão mostrando pra gente, se pra vocês algumas coisas eles mostraram demais, se pra vocês tá de buenas, entendeu? Que vocês acham que tem muita coisa pra poder ser mostrada pra nós aí no filme, de surpresas e tudo mais. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. Não se esqueça, novamente, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficamos por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois, uma olhada pra minha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! 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 Vamos!